Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu viria com amanhã de mim Eu te anuncio nos sinos das cadeiras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Meu amor, veja só Nossa, isso só pode ser um sonho Se é um sonho, não sei Mas quero aproveitar cada segundo dele contigo Me acompanha nessa dança Sim, meu amor Eu sempre vou querer Teu sorriso é tão resumente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar por toda minha vida Vem comigo por esse caminho Me dê a mão Pra fugir dessa terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer me dançar Se me der a mão eu te levarei Para o caminho Cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você E preciso de alguém Pra te mostrar o amor Que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me dê a mão Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar por toda minha vida Vem comigo por esse caminho Me dê a mão Pra fugir dessa terrível escuridão 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 Será que você ainda me quer? Será que você ainda me ama? Então me acenda Então me acenda se puder E venha arder na minha chama É um forró, mas tu escolhente Vem sentir o meu calor E explodir no fogo da paixão Vem provar do meu amor Que eu vou incendiar teu coração Vem sentir o meu calor E explodir no fogo da paixão Vem provar do meu amor Eu vou incendiar teu coração Eita porra, donado de bom Vem sentir essa chama Será que você ainda me quer? Será que você ainda me quer? Será que você ainda me ama? Então me acenda se puder E vem arder na minha chama E vem arder na minha chama E explodir no fogo da paixão E explodir no fogo da paixão Vem provar do meu amor Que eu vou incendiar teu coração Vem sentir o meu calor E explodir no fogo da paixão Vem provar do meu amor E explodir no fogo da paixão 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 Música 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 Isso é Marçãs com Leite, o São João de todos os tempos, simbora! Música São João na terra é fogueira, São João no céu é balão Dança a quadrilha na poeira, isso é que é São João! Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria no meu coração Vão pedir ao meu São João Pra fugir com você no balão Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor estendiar o coração Até ele derreter Quero saponeiro Lá dos cafundós Vem de pé de serra Pra tocar forró Sentir o teu cheiro Cheiro sedutor Roubar o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Que nessa noite tão linda Serias meu amor Amor Explode coração Nessa noite de fogueira E de balão Feita para enfeitar Nossa união Para sempre eu e você Nessa noite de fogueira Nesse São João Quero queimar na fogueira Da paixão De amor estendiar o coração Até ele derreter Quero saponeiro Lá dos cafundós Vem de pé de serra Pra tocar forró Sentir o teu cheiro Cheiro sedutor Roubar o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor Amor É o maior sancho no mundo É com você, mano Jaraújo Deixa comigo, Renata Santos É São João E São João É com forró Mas cruz com leite Venha brincar Vamos cair nessa folia São João é alegria E ninguém pode cochilar Eu quero você Pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira Na arraia da Capistar Venha brincar Vamos cair nessa folia São João é alegria E ninguém pode cochilar Eu quero você Pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira Na arraia da Capistar Nossa Bahia com forró Vai esquentar No resto o legudo Fola e da sanfona tocar E nessa brincadeira Todos dançam com amor Na festa do interior Na arraia da Capistar E nessa brincadeira Todos dançam com amor Na festa do interior Na arraia da Capistar Mais quente que a fogueira É a sanfona tocar Agitando a galera Na festa do arraia Mas quente que a fogueira É a sanfona tocar Agitando a galera Na festa do arraia Eu, 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 eu É o grito da galera No arraia da Capistar Eu, 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 eu É o grito da galera No arraia da Capistar Eu, 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 eu É o grito da galera No arraia da Capistar É o grito da galera no Arraia da Capitá Música 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 Música